Olá galera do YouTube, então estou aqui mais dessa vez, fazendo esse vídeo aí para a galera e o vídeo é o seguinte, a dica seguinte é para quando o teu cabo de embreagem do teu carro está arrebentando com muita frequência, vou dar essa dica para você, mas antes vou pedir para vocês aí galera, se inscrever no canal aí, dá o like, compartilhar o vídeo, é de graça, inscrever no canal também é de graça não paga nada, faz essa boa saúde, só está ajudando, então vamos lá, vou explicar para vocês então galera, cabo de embreagem arrebentando com frequência, em primeiro lugar vocês vão tirar tirar o cabo de embreagem arrebentado e vão tirar também a outra parte do cabo de embreagem sabe para quê? é para vocês fazerem a comparação de onde é que ele está arrebentando aqui por exemplo ele arrebentou a uns quatro dedos um pouquinho depois da catraca quase acima da catraca, a parte que ele estica, então vocês já vão saber tirando outro pedaço, onde é que ele está encostando lá embaixo para ele poder arrebentar sabe que tem alguma coisa encostando lá, por isso que está puindo ele e ele está arrebentando ou seja, algum embuchamento da embreagem que está ruim, a embreagem começa a balançar muito, quando você vai pisando no pedal, soltando, ele vai raspando, vai puindo até arrebentar né? e isso acontece, ou alguma coisa na colocação do conduite por cima também, você colocou ou não colocou no jeito certo ali em cima, como vou mostrar para vocês aqui, né? então aqui ó, pode ser aqui, vocês encaixaram o cabo aqui para sair lá embaixo, mas não encaixaram direito, aí ele pode estar raspando em alguma coisa lá, né? ou ele pode acontecer também, não encaixou direito aqui, na própria saída dele lá, nessa partezinha que tem aqui ó, essa mesma daqui que tem lá embaixo, por onde ele sai, está raspando também, daí ele vai arrebentar também, galera, tá? pode acontecer isso, então essas são as causas do cabo arrebentar, ou arrebentando ali embaixo na parte aqui, vou mostrar para vocês aqui ó, a parte aqui, pode ser que não encaixou direito ali, ou botaram também algum calce aqui, acontece, botar um cabo maior, botar algum calce e arrebentar aqui também, então pelo lugar que o cabo arrebenta, por isso que eu falei para vocês, pegar duas partes sempre, se ver se arrebentou em cima, se arrebentou embaixo, que aí vocês já vão ser melhor, muito mais fácil de vocês saber, vocês já vão saber por que que ele está arrebentando, onde é que ele está encostando, tá? porque um cabo desse, ele não encosta no lugar nenhum, ele vai durar anos aí, ele vai ser de botar, sempre está trocando cabo de embreagem, ok pessoal? é isso aí galera, e o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar para vocês, como é que vocês vão trocar esse cabo de embreagem rápido, tá? porque isso nem mecânico gosta de trocar esse cabo de embreagem, é complicado, tá? eu vou explicar para vocês, como trocar esse cabo de embreagem rápido, com uma adaptação que vocês mesmos vão fazer na catraca, isso no próximo vídeo que eu vou fazer, tá? e é isso aí pessoal, e fiquem com Deus e até a próxima, valeu galera!